Vamos ao assunto prometido, é enorme o número de governadores buscando a reeleição e eles, os que buscam a reeleição, estão numa situação em geral muito confortável de acordo com as pesquisas de intenção de voto e estão numa situação muito confortável também em relação ao que os cofres estaduais têm em caixa. Primeiro vamos apresentar para vocês uma tabela, será que a gente pode rodar a tabela agora pessoal? Isso, vamos ler juntos, a gente vê como os governadores nos diversos estados, eu não vou ler todos os nomes, vocês conseguem ler, a situação deles nas pesquisas e no canto, nós estamos estabelecendo uma correlação aí, que eu acho que não é falsa, ao contrário, uma correlação bastante, que elucida bastante a situação deles. Normalmente o incumbente, vocês olhem quantos são, são duas telas, tem mais uma? Essa já é a segunda tela, William. Essa já é a segunda, ótimo, ok. Seguimos a lista, vocês acompanham aí quantos são 20, tentando a reeleição, veja quantos estão numa situação muito confortável em termos de favoritismo para ganhar a eleição, alguns até no primeiro turno e quanto eles dispõem de caixa para investir. Os cofres estaduais estão abarrotados, os incumbentes nos governos estaduais estão numa situação bastante confortável nesse sentido, Caio. Exatamente. Essa é uma taxa de reeleição com governos estaduais bem nutridos financeiramente, costumam ser altas. Isso parece ser o que vai acontecer esse ano. A gente estava falando do Paulo Guedes, aliás, é uma das críticas que o Paulo Guedes costuma fazer nos bastidores de como este governo abasteceu, permitiu recursos, distribuiu recursos para os estados. Todos os estados se beneficiaram politicamente e devem se beneficiar politicamente, mas... E são diferentes, são linhas políticas completamente diferentes. Sim, sim, sim. Agora tem uma questão, a gente está falando do que pode movimentar até domingo, né? Acho que a gente estava falando disso. As eleições estaduais a todo vapor, com resultados imprevisíveis e até lá a nacional não tem fato novo. Você tem o debate de amanhã, importantíssimo, pode ser determinante sim, mas essas agendas deles indo em estados-chave, retrata muito como as eleições dos estados não estão tendo essa mesma dinâmica de estabilidade como a nacional. Fica uma situação difícil para o Bolsonaro, Raquel, porque se espera que o incumbente, na busca da reeleição, ganhe. É isso que os governadores estão mostrando para ele. Mas aí acho que tem situações... As situações são muito diferentes, né, William? Em vários aspectos, assim, primeiro, o aspecto de rejeição, né, que a do Bolsonaro é gigante. Se você pegar alguns exemplos ali, Romeu Zema tem rejeição muito baixa, o próprio Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, até outro dia era um desconhecido, enfim, tem vários exemplos. E essa particularidade do Caixa dos Estados este ano realmente foi para eles uma conjunção de notícias positivas, né? Porque você teve aí o dinheiro que o governo federal mandou na pandemia, depois você teve uma alta muito forte do preço dos combustíveis que colaborou imensamente com a arrecadação de CMS, o governo também depois até fez uma força para tirar um pedaço desse dinheiro, o que vai trazer problema mais para frente, 2023, 2024, e vai trazer ainda mais problema. Hoje eu consultava um especialista em contas públicas por conta do esforço reeleitoral que está sendo feito, porque esse caixa está sendo gasto, porque uma coisa que é importante ressaltar, muitos desses estados estão sem pagar dívida por conta dos acertos feitos na pandemia e dos acertos feitos com o governo federal. Então, assim, eles estão com caixa sobrando hoje, mas não é garantia que vai ter dinheiro sobrando amanhã, porque as condições normais de fiscais dos estados, elas são sempre muito complicadas. Vamos pegar essas duas eleições às quais Lula vai se dedicar, na sexta-feira, Thaís, na Bahia, onde tudo parecia já estar resolvido no primeiro turno e parece, parece, porque realmente não é uma, digamos, não está muito claro o que está acontecendo, mas a tendência mostra ali o candidato do PT que estava morto, de repente voltando a ser competitivo, e no Ceará. Na Bahia tem uma situação muito peculiar, William, que vai ser interessante de acompanhar se de fato tiver o segundo turno. A gente tem ACM Neto à frente nas pesquisas, o candidato do PT, Jerônimo, que eu esqueci o sobrenome dele, talvez o Caio lembre, só para ajudar. E a gente tem João Roma, que foi ministro de Bolsonaro e é o candidato do presidente ali na Bahia, antigo aliado de ACM e que rompeu. A gente viu que no debate feito na noite passada foi de um clima bastante ruim entre os dois e aí um eventual segundo turno entre a ACM e o PT, para onde vai a ACM? Porque, afinal de contas, ele rompeu com o governo Jair Bolsonaro, ele rompeu com o seu aliado mais próximo porque ele aceitou um cargo no governo Jair Bolsonaro. Então, vai ser muito interessante de acompanhar essa eleição. Não falei sobre a agenda do Lula, mas falei sobre... Não, mas a agenda do Lula está ligada a isso, obviamente. Sim, sim. É interessante, é tão doido a política que muitos candidatos a governadores estaduais, caso do nosso aqui, Rodrigo Garcia, governador, estão esperando ver o que vai acontecer, até evidentemente com a vida dele, mas principalmente na eleição nacional, para tomar um posicionamento. Então, a depender do resultado da eleição, se o Rodrigo for com a Haddad, não está claro, por exemplo, que o Rodrigo Garcia vai manifestar apoio ao Bolsonaro, sendo que o adversário muito provavelmente é o Haddad. Isso está acontecendo em todo lugar, para ver como ela é fluida e desprovida de dogmas, assim, a política, porque se você pode... De rigidez. É, de rigidez, ela é flexível, né? Maleável. Só fazer uma pequena observação sobre a Bahia. Rapidinho, Raquel. Rapidinho. O Caio não me ajudou, mas é Jerônimo Rodrigues, um telespectador, me mandou. Eu tinha falado aqui, mas eu acho que o meu microfone estava fechado. Só fazer uma pequena observação sobre isso, o Jerônimo Rodrigues era o candidato que o Rui Costa queria, ele bateu o pé sobre isso, né? O governador baiano, o candidato ao Senado, é isso, Caio? O... quem? O Rui Costa. Não, o Rui Costa é candidato ao Senado? Não. Não, né? Mas ele bateu o pé sobre isso, ele queria o Jerônimo Rodrigues, não era a vontade dentro do PT, que queria a aliança ali, queria abrir espaço e olha, apostou e está um ótimo... Ele e o Lula estão um excelente cabo eleitoral. Será que a questão da cor teve impacto nisso? Isso é uma coisa que a gente vai ter que refletir muito, né? A polêmica em relação ao tempo. É que eu estou apertado pelo tempo, desculpa, eu não quero cortar essa conversa de jeito nenhum, é só por causa da grade de televisão.